Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Senti sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir em color e solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz quem entender O que ele diz no giz do gesto, jeito Pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Vai, 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 vai Tenho um recadinho pra você Oi, você é da maravilha, mamãe Eu gosto de ouvir o shopping com a minha mãe Eu gosto de... Vem barco com a minha moça Eu gosto quando a minha mãe vai estar a medo de dormir Mãe, você é pouco de minha vida Eu gosto de brincar com a minha mãe Porque você tem que se esconde Eu gosto muito de ficar com a minha mamãe E você é muito com a minha mamãe Mamãe, eu te amo muito, muito linda Eu gosto de brincar com a mamãe A minha mamãe é linda Eu amo muito com a mamãe Eu gosto muito de ficar com ela Eu adoro quando a minha mãe me ensina Um dia ela já me ensinou a dobrar roupa Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso dar livre e feliz Céu cheirear na cor que o arco-íris risca ao levitar Vou nascer de novo O lápis é difícil Péder e ponte Desenhar no seu quadro E as lágrimas de os sinos Sinos de infância Pessoa, peço, peço E o céu E a Deus Sem ver porquê E por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Tá lindo Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Tendo em você Explicação Mãe Parabéns por ter feito Uma criatura tão linda No caso meu Obrigado E o céu Que eu falei Eu falo